Raminha Meu despertador não toca mais às seis Meu café da manhã agora é meio-dia E traduzindo em um, dois, três O capacho da porta da frente troquei por bem-vindo E o lar do cilar que você destruiu mentindo Tô trocando o piso, pintando as paredes, mudando de cor Tô tentando esquecer as lembranças que você deixou Mas o pedreiro, só escutar modão de corno Eu vou passar a mão no tijolo e quebrar o rádio de pilha Mas o pedreiro, só escutar modão de corno Eu vou passar a mão no tijolo e quebrar o rádio de pilha Assim pedreiro você passa o nível Assim pedreiro você me judia O capacho da porta da frente troquei por bem-vindo E o lar do cilar que você destruiu mentindo Tô trocando o piso, pintando as paredes, mudando de cor Tô tentando esquecer as lembranças que você deixou Mas o pedreiro, só escutar modão de corno Eu vou passar a mão no tijolo e quebrar o rádio de pilha Mas o pedreiro, só escutar modão de corno Eu vou passar a mão no tijolo e quebrar o rádio de pilha Assim pedreiro você passa o nível Assim pedreiro você me judia